Especializada em alta tecnologia e desenvolvimento de projetos para fornos industriais, a Improim se consolidou no mercado e o repórter Marcos Wynne conta mais detalhes da empresa pra gente. A Improim nasceu ainda em Dayatuba, no início dos anos 90, com a missão de atender uma demanda deixada por uma empresa multinacional. Após esse processo, a empresa se consolidou nos projetos especiais de alta tecnologia para forno industrial. Na cidade de Valinhos. No falecimento do dono da Naçóia na Alemanha, no mundo inteiro ela foi extinta. O Brasil tem muitos equipamentos na Naçóia. E neste vácuo da empresa, nasceu a Improim com o antigo presidente do Brasil. Atendendo os setores da indústria de manufatura e bens sob encomenda, a Improim trabalha com a crescente demanda de produtividade dos clientes, oferecendo exclusividade no mercado. Além de produzir máquinas, produzimos máquinas no mesmo segmento e mantemos o sigilo da produção, do nicho de mercado de cada um. Por exemplo, tubos de aço e carbono, nós trabalhamos para todas as trefilações do país. E cada trefilação tem um segmento específico. Então, nós mantemos o sigilo de cada uma, trabalhando para todas. E equipamentos que são padrão de cada uma. Domingos também ressalta a importância do trabalho na automação industrial, setor esse que vem sendo destaque pela Improim. O reconhecimento da Improim também passa pela visão técnica de engenheiros e profissionais habilitados nas mais diversas áreas da produção. Todas as tendências são acompanhadas e atualizadas na prestação de serviço aos clientes. Nós temos clientes desde a criação da empresa de 89 que estão conosco até hoje. Então, não são parcerias de um equipamento só. Permanecem conosco há mais de 20 anos. E novos chegam todo dia. Dentro dessa mesma filosofia de prestação de serviço de alto nível e confiança. E com uma invejável prateleira de clientes satisfeitos, a Improim segue trabalhando com os melhores indicadores do mercado, oferecendo, acima de tudo, uma parceria saudável e de muitos resultados. Nós temos condições de expandir o negócio em torno do núcleo em várias vezes. Como equipamento no Brasil é muito flutuante. Hoje nós temos até 20 funcionários aqui internos e mais uma dezena ou centena fora neste padrão de prestação de serviço terceirizado. E aí E aí